Socorro, me tira daqui, não é o que que é isso? Socorro, me tira, socorro! Avlado, por favor, eu te imploro, volta ao normal, não ataque essa pessoa. Avlado, vamos ser um casal normal, como qualquer outro. Você prometeu. Eu sinto muito, meu amor, mas eu já resisti demais. Eu não vou mais negar minha natureza. E se você realmente me ama, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Um monstro. É isso que você é. Um monstro. Exatamente. Só que eu sou um monstro cheio de fome, cheio de sede e de sangue. Abra essa porta que é o DPCOM. Departamento de controle de mutante. Abra essa porta agora, eu vou ter que arrombar. Eu vou ter policial. Douviderm¿ My behaviors cry and I watched them grow They'll learn much more Then we'll know And I think to myself What a wonderful world Sete vidas Oferecimento Dovidermo Aclarante Nossa melhor dica para recuperar o tom natural das axilas JMTV Segunda edição Oferecimento Dimensão Engenharia Venha morar pertinho da Braia Boa noite A expectativa para o jogo entre Brasil e México aqui em São Luís Foi um dia de descanso e de treino para a Seleção Brasileira Sub-23 Já o México abriu as portas para o treino Mas o mistério do time titular continua O problema e os riscos do emaranhado de cabos em postes da capital E ainda a ansiedade das crianças que vão entrar em campo com os craques da Seleção Brasileira Agora no JMTV Antes de embarcar para São Luís, a Seleção Brasileira enfrentou o Paraguai ontem no Espírito Santo E foi goleada A expectativa é de que a festa de lá se repita aqui E aí E aí E aí E aí